A frente do goleiro, vamos ver de novo, o Fred vai perder a bola lá no ataque, aí a defesa do Atlético não conseguiu se recompor a tempo, vem o lançamento praticamente lá do meio campo, olha a posição do Hermel, posição legal, o Vitor chega, ele dá um toque de leve, tirou do goleiro e saiu pra comemorar, Hermel deixa tudo igual, o Figueirense empata, garoto Hermel, olha como ele toca de leve, o Vitor ainda não chegou a ter reação pra ir na bola, e o Hermel saiu aí cheio de alegria, comemorando.